E aí família, tudo verde? Bom, segundo vídeo do dia hoje, né? Um vídeo rápido, sem edição. Queria pedir aqui o apoio de vocês com likes, se inscrevendo no canal se vocês não forem inscritos e ativando também o sino de notificação aí pra vocês não perderem nada. Tô na pressa aqui, correndo pra trazer uma informação pra vocês, uma bomba, né? Que acabou de sair aí. Ai, ai, ai. Quando tudo tá bem no Palmeiras, aparece alguma coisinha, né? Pra sacudir o ambiente ali. Mas calma, vamos manter os pés no chão aí. O que acontece? No começo da semana, um clube do Qatar, Al-Hayam, eu acho que é assim que você só lepra, tá? Tentou tirar o Abel aqui do Palmeiras. Quer levar o português aqui do Palmeiras. E ofereceu pagar pra ele 5 milhões de dólares por temporada. E também aceitaria pagar a multa recisória, tá? E queria fazer um contrato aí de 2 anos com o Abel. E até então, pra acalmar o coração do torcedor palmeirense, até onde eu sei, o Abel recusou a proposta. Disse que nem vai pensar, nem nada. E que ele quer se manter no Palmeiras. Fiquei assim, meio balanceada com essa notícia. Até porque o Abel, ele mesmo já falou que ele nunca foi mandado embora de um clube, né? Na verdade, ele sempre que quis sair. Então assim, mas eu acho que o momento hoje que o Palmeiras tá vivendo, a próxima fase da Libertadores, aí estamos nas quartas. Palmeiras tá bem na Copa do Brasil, tá bem no Brasileiro. Eu acho que isso faz com que ele pense mesmo em ficar no Palmeiras. Eu acho que se ele tivesse chegado, não tivesse mostrado resultados, a torcida tivesse insatisfeita com o trabalho dele, aquela pressão, aquela coisa toda em cima do Abel, talvez ele pensasse sim em deixar. Mas eu acredito que no momento que nós estamos vivendo aí, acredito que ele vai ficar no Palmeiras e realmente não vai sair agora, apesar de ser uma proposta muito boa, né gente? Nós estamos falando aqui de muita grana. E confesso que eu fui pega de surpresa. Não imaginaria que algum clube pudesse fazer uma proposta assim pro Abel no meio de temporada, por mais que o Palmeiras tenha contratado o Abel também no meio de uma temporada. temporada, mas agora que já estamos mais de meio caminho andado aí, né? Pro final já de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Então eu fiquei assim, mas eu falei, não, vou lá levar essa informação pro torcedor do Palmeiras. Inclusive, se você viu em algum grupo, em algum lugar aí, nossa, o Abel pode sair do Palmeiras, calma, não é bem assim, tá gente? A proposta chegou até ele realmente, mas ele recusou. Ele não pensa em sair do Palmeiras no momento. Espero que ele pense em ficar no Palmeiras muito e muito tempo, que ele consiga aqui muitos e muitos campeonatos ainda, erguer muitas taças ainda aqui com o torcedor do Palmeiras pra depois ele pensar em sair. Querendo ou não, ele não é bobo nem nada, né? Ele sabe que trabalhar no Palmeiras vai valorizar o trabalho dele. Ele sabe que, sei lá, se ele fizer um bom trabalho aqui, conseguiu, como eu disse, muitas taças, ele pode até depois, mais pra frente aí, sei lá, comandar seleção ou outro clube da Europa. Então, com certeza, ele sabe onde ele tá pisando. Tanto que a felicidade dele em assumir o Palmeiras foi justamente pelo Palmeiras ser um clube grande. Ele falou isso, né, quando ele foi contratado, que a felicidade dele realmente foi saber que o Palmeiras procurou e pensou nele pra trabalhar aqui, né? Então, por conta disso que eu acho que ele não deixa o Palmeiras e que ele vai continuar aqui. Mas que eu tô falando que deu aquele acereiro no coração. A hora que eu vi a notícia, deu. E eu aposto que a hora que você leu o título e a hora que começou o vídeo, você também, né, ficou meio assim. Ai, ai, ai. Deixa o Abel quieto aqui, pode ir pra lá. Pode ir procurar, ó. O Sheinburgo tá desempregado, vai atrás dele. Pode deixar o Abel aqui. Tá sendo muito cobiçado, né, gente? A imprensa vem falando dele o tempo todo, a torcida empolgada com o que ele vem fazendo. Então, tá sendo cobiçado. Mas deixa ele aqui, senão vai ter que se ver com a caça, hein? Bom, gente, era essa a informação. Eu queria realmente atualizar vocês. Assistam o vídeo de informações que eu trouxe hoje pro canal. Vou deixar aqui no card, acho que desse lado, pra vocês assistirem, tá? Que eu trouxe bastante informações, inclusive, sobre o Patrick, sobre o Scarpa. Tem notícia boa, notícia ruim. Assistam o vídeo aí, beleza? Então é nóis. Deixa o comentário de vocês sobre o que vocês acharam aí dessa informação. Até mais. A gente se vê aí num próximo vídeo. E avante, palestra.